Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 truques pra você ler mais ou começar a ler. Eu acredito que esse vídeo seja muito mais para as pessoas que estão querendo começar a ler ou que leem pouco e querem ler mais ainda. A primeira dica é basicamente arranje um tempo pra ler. E isso, assim, dá pra você fazer de diversas formas diferentes. A primeira delas é tentando não procrastinar. Tenta estabelecer um limite de quanto tempo você vai ficar nas redes sociais, quanto tempo você vai ficar olhando pra parede ou quanto tempo você vai... não sei. Ficar fazendo alguma coisa que você tem um hábito muito forte de fazer ou você tem um certo vício de fazer. E tentar também ter uma meta de quanto tempo você quer ficar lendo durante aquele dia. Tente não ficar tanto tempo assim no seu Twitter, no Instagram, no Facebook ou jogando algum jogo no celular ou qualquer coisa do tipo. Tenta ver qual é a sua prioridade. A sua prioridade nesse momento é ficar duas horas no Facebook rolando feed ou é ler algumas páginas de um livro. Aí, realmente, você vai ter que decidir. E nisso a gente vai pra segunda dica, que como eu falei, é sobre transporte público. Eu passo muito tempo do meu dia em transporte público, indo para o trabalho e acaba que a gente tem muito tempo nesse translado entre o seu primeiro ponto e até o seu ponto de destino. Qual é a sua prioridade? É ouvir uma música ou é ler um livro? Ou é ler um livro ouvindo uma música? Eu faço isso, por exemplo. Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem ler em ônibus porque ficam enjoadas. Então, assim, isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho que é algo que, realmente, você tem que testar para saber se você vai conseguir. Outra dica dentro dessa dica, na verdade, uma sub-dica, é que você pode tentar ler livros digitais em vez de livros físicos. Porque tem gente que se sente enjoado lendo livro físico, mas não se sente enjoado lendo no celular e vice-versa. A gente, já mais pra frente, vai falar sobre livros digitais porque isso também é um grande avanço e uma grande ajuda para você ler mais. Outra dica dentro da dica do transporte público é o como você consegue ler mesmo se você não estiver sentado. Essa dica, meu filho, eu uso desde a época que eu comecei a usar ônibus. Muito provavelmente onde você mora, se tiver ônibus, metrô, trem, vai ter sempre um ferro em que as pessoas se seguram. Você pode ou segurar o ferro e ficar lendo o seu livro ou você pode passar o braço e segurar o livro. Se o ônibus, o trem ou qualquer coisa do que você estiver der uma freada, você muito provavelmente não vai cair porque o seu braço está se segurando. Então, é uma boa dica, eu uso isso e sempre funcionou, eu nunca caí. Assim, às vezes, de vez em quando, eu dou com o livro na cabeça de alguém? Sim, mas aí é só pedir desculpa e tá tudo bem. A terceira dica é também um pouco óbvia, mas tem muita gente que não faz isso. Inclusive, eu no início do meu hábito de leitura também não costumava fazer isso, que é procurar sobre os seus livros. Cada pessoa tem um gosto específico do que ela gosta de ler. Eu, por exemplo, não sou muito fã de ler livros clássicos, esses livros mais cabeça, esses livros mais cult. Então, eu não vou procurar ler um livro desses, se eu sei que não vou gostar, porque vai ser, primeiro, o tempo perdido. Segundo, a leitura não vai fluir, porque eu não gosto daquele gênero. E terceiro, vai ser um porre. Então, assim, a gente tem que ler porque a gente quer ter uma boa experiência, que a gente quer se entretener lendo aquele livro. Enfim, existem milhares de gêneros, e existem até gêneros dentro dos gêneros, para ser muito mais específico. Eu daria o conselho de começar a procurar pelo gênero que você quer ler, depois você vai procurando os tipos de livros que você pode encontrar. E é muito importante você ler, tipo, no mínimo, alguma coisa sobre aquele livro. Seja sinopse, seja um prefácio, seja uma resenha de alguém que leu. O importante é começar a ler uma coisa que você, muito provavelmente, sabe que você vai gostar. A maioria dos livros que eu leio, eu sei que eu vou gostar, então eu aproveito muito a leitura. Então, acaba que as coisas fluem muito mais, e a leitura passa muito mais rápido, justamente porque você está aproveitando aquilo. Quando você gosta, é muito provável das coisas passarem rápido, e quando você se sente ali que você está sendo obrigado, parece que dura uma eternidade. Então, não se sinta obrigado. Quarta dica é também muito boa, para você que tem dificuldade de imaginar as coisas. O que eu tenho tentado fazer, e que tem me ajudado bastante, é, primeiro de tudo, ver se aquele livro tem uma adaptação. Se o livro tiver uma adaptação, isso, assim, já ajuda muito na sua vida. Porque, primeiro, você já vai ter a imagem física, literalmente, das pessoas e dos personagens. Então, você consegue associar que aquele personagem é esse ator aqui, ou essa atriz, e isso já ajuda muito, porque você vai conseguir visualizar aquelas pessoas. A segunda coisa é que, se você, de fato, existir, a adaptação, você pode ver a adaptação. Pelo menos ver o trailer. Porque aí o trailer não entrega nada, você já vai saber mais ou menos como são os personagens, como são os cenários, e quais são os lugares em que o livro pode passar. E você não vai levar spoiler, né, da história, já que você não vai assistir o filme inteiro. Então, é uma dica boa aí, você ver o trailer da adaptação. Mas é claro que nem sempre os livros têm uma adaptação. Então, aí entra o trabalho da sua imaginação. Não tente ficar preso muito a coisas reais, ao mundo real, quando você está lendo um livro. Existem autores que não se prendem a essa nossa realidade, e eles surtam quase que literalmente, e escrevem coisas muito aleatórias, cenários muito surreais. E isso é bom, porque trabalha principalmente a nossa imaginação, a gente se transporta para o mundo e que não necessariamente a gente um dia vai viver, já que, né, se você for parar para pensar, existem livros que falam sobre fadas, livros que falam sobre feiticeiros. E você vai precisar ter um mínimo de boa vontade para justamente você conseguir aceitar que essas coisas que são fora da nossa realidade, elas podem existir, pelo menos dentro daquele livro. É muito complicado quando a gente está lendo um livro, principalmente que é de fantasia, ou esses livros que são muito mais distantes da nossa realidade, começar a aceitar essas regras que existem dentro desse universo. Se você já for ler essa história achando que aquilo ali não pode acontecer no mundo real, e já começar a querer achar erro, achar, tipo, pelo e ovo, não vai ser boa essa experiência para você, você muito provavelmente vai se frustrar, vai ser uma leitura que você vai ficar, tipo, querendo achar e apontar erro em tudo. E o quinto e último truque é muito prático para você que quer ler em todos os lugares, que é basicamente ler com o seu celular. Não necessariamente você vai conseguir levar o seu livro para todos os lugares que você for. E se você tiver um livro no seu celular, é mil vezes mais fácil de você realmente conseguir ler muito mais rápido, porque você vai estar com o seu celular muito provavelmente com mais frequência do que você estaria com o livro. Então, todo ali o momento que você estiver ocioso, pega o seu celular, lê um livro, e existem diversas possibilidades de você ler livros através do seu celular. A primeira delas é, por exemplo, o Watchpad, que é uma plataforma em que os autores independentes publicam seus próprios de livros por lá, e existem histórias maravilhosas, inclusive muitas histórias hoje nacionais que são publicadas, elas vieram originalmente do Watchpad. Outro ponto é que também existem diversas promoções na Amazon de livros famosos, né? Se você quiser realmente ficar apegado à coisa do livro famoso, corre na Amazon, fica de olho, que tem muitas promoções de e-book acontecendo por lá todos os dias, basicamente. Existem e-books que podem ser vendidos até por R$ 1,99, então é só realmente você ficar atento e, claro, ficar atento também na página das editoras que você gosta, porque diversas editoras estão fazendo muitas promoções de e-book, às vezes e-books muito baratos, às vezes e-books de graça, então fica ligado nisso daí. E a terceira dica dentro dessa dica é que existe o Kindle Unlimited, que é basicamente uma Netflix dos livros da Amazon, então você lá vai ter diversos livros para você ler dentro dessa plataforma e você não precisa pagar a mais por isso, você vai pagar a plataforma e você vai, enfim, desfrutar de todos os livros que você conseguir ler durante aquele tempo. E não necessariamente você precisa ter um Kindle para ler os seus e-books, como eu falei, você pode ler pelo seu próprio celular ou pelo aplicativo do Kindle. Então assim, isso é muito prático e ajuda muito a você ter um hábito maior de leitura. Se você quiser testar o Kindle Unlimited, aqui na descrição eu vou deixar o link para você correr lá na Amazon e testar durante esses 30 dias grátis e se você fizer isso você ainda vai estar ajudando o canal. Essas então foram as minhas 5 dicas e truques para você conseguir ler mais ainda e é claro, se você tiver outras dicas aqui também, por favor, me diga aqui nos comentários para a gente aumentar essa lista. E é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!